Olá amigos, bem vindos ao canal Daniel Simões, ontem em consequência do vídeo que eu lancei, o segundo vídeo da série Despertares, intitulado Despertei e Agora, fizeram uma pergunta muito interessante. A pessoa partilhou comigo dizendo que estava se sentindo muito sozinha, que não conseguia encontrar ninguém para estudar, só na internet, e questionava-se porquê estava se sentindo assim. Então a pergunta é porquê que os despertos estão sozinhos? Porque os despertos estão onde são precisos. Se estivessem todos no mesmo local, como é que ficariam as pessoas que ainda não receberam certas informações? Então as pessoas que têm as informações valiosas, elas precisam estar onde as informações ainda não chegaram. Seria muito fácil estarmos todos juntos, a trocar ideia, mas o trabalho é imenso. Existe muito trabalho para ser feito aqui na Terra, somos muito poucos a fazer esse tipo de trabalho, cada vez mais, graças a Deus, e a colheita é pouca, né? É muito pouco, porque pouca gente está realmente interessada em estudar e aprender, né? A maior parte das pessoas verdadeiramente não quer despertar, né? Não quer sair daquela zona de conforto onde elas estão. Quer continuar a sua vidinha, assim, sem movimentar muito as águas do lago, que é a sua vida, né? Porque se começar a abanar muito a água, vai virar tempestade. Está o sujeito a virar tempestade. Então, ter umas ondas boas, né? Então, a gente estudar profundamente esses assuntos é abanar completamente essas águas, é destruir muitas vezes as bases físicas da nossa vida, né? Muitas vezes, quando a pessoa começa a entrar nestes estudos, muitas vezes até tem que mudar de trabalho, porque a consciência já não deixa ela fazer aquele tipo de trabalho que ela está fazendo para ganhar dinheiro. Muitas vezes destrói as bases psicológicas e espirituais da sua própria realidade, né? Ou seja, o seu sistema de crenças, ele está mudando com esses estudos. E a pessoa vê a sua vida começar a ficar virada do avesso. A fase de transição não é fácil, não. Porque a pessoa começa, de repente, a descobrir, a tomar consciência de que a sua vida precisa mudar, né? De alguma forma, né? Eu próprio passei por essa experiência. Eu vivia numa certa condição, né? Na minha vida, quando eu tinha 20 anos, estava numa condição e tive que mudar. Comecei a ganhar consciência de algumas coisas. Quando eu tive 30 anos, quando eu tinha 30 anos, eu comecei a tomar consciência de outras coisas e tive que começar a mudar a minha vida. E hoje, passado, estou com 44 e estou numa outra condição de vida, né? E continuo olhando para coisas na minha vida e vendo. Eu preciso mudar isto, né? E é assim mesmo. O despertar e intencional o estudo de nós próprios de assumir, realmente, a nossa vida e os conhecimentos que a gente vai adquirindo para transformar a nossa vida de forma mais positiva, tanto a nível da maneira como nós ganhamos dinheiro, a nível dos projetos que a gente leva adiante, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Assumir esse conhecimento em todas essas áreas da vida é uma transformação de paradigma completo. Só que no início, no início não é fácil. Não é fácil, não. Eu próprio passei por isso. Sei que não é nada fácil. A pessoa sente sozinha, sente uma pressão enorme. A família não entende, ela está querendo outra coisa. Às vezes, às vezes, quer largar o trabalho e as pessoas ficam dizendo que é melhor não, né? Porque não tem nada seguro. Então, existe uma maneira de fazer essa transição de uma forma também mais segura, né? A pessoa não vai largar um trabalho sem ter outro, né? Mas, às vezes, as rupturas são muito bruscas. Mas, a maior parte das pessoas, elas não querem sair, assim, da sua vidinha sossegada. Apesar de o peso da rotina e das coisas da vida não fazerem sentido, muitas vezes, ela tem receio de mudar. Então, fica vivendo aquela vida fútil, de acordar, a pegar o carro ou o transporte público e para um trabalho que não gosta, para depois voltar no final do dia novamente naquela confusão de trânsito, para pagar contas e contas. E depois, quando pega um tempinho livre, um feriado, um fim de semana, vai-se divertir, vai para a praia, vai para a discoteca, vai beber, vai... Só para distrair. Que é para quê? Para depois, na segunda-feira, entrar novamente no mesmo ritmo. E onde é que está aí a pesquisa de si própria e a autodescoberta? Nós estamos num universo infinito. A gente nasceu, não se lembra de onde vem. A gente vai morrer e não sabe para onde vai. A gente está aqui, não sabe o que é que está aqui a fazer e fica vivendo como se... como se isso não fosse uma realidade. Não faz nada para procurar tomar consciência da condição em que ela está. Isso é um estado de hipnotismo muito profundo que faz a pessoa ficar assim. Então, muitas vezes a pessoa fica lendo sobre as desgraças que acontecem no mundo e na vida, na sociedade. Mas não faz nada assim para melhorar a condição do planeta. A sociedade está como está porque cada um de nós também se abstém de poder contribuir de uma forma positiva para isso. Poder fazer alguma mudança. Então, porquê que os despertos estão sozinhos? Para poder estar perto das pessoas que ainda precisam despertar. Da ilusão dos poderes do mundo. Porque existem muitos programas mentais funcionando, tanto a nível religioso, como político, científico, para dominar as pessoas e mantê-las adormecidas. Então, quando a pessoa começa a despertar, começa a haver uma mudança do sistema de crenças, muda os comportamentos, muda os relacionamentos, muda a rotina diária. E começa a haver uma melhoria do mundo, do seu mundo, da sociedade, das relações humanas. E é a melhoria do meu mundo que faz o mundo melhorar. Mas é um trabalho imenso. Nós estamos... é preciso um trabalho imenso. Eu estou lançando estes vídeos, falando destas coisas, de alguma forma procurando contribuir com uma gota de água para a mudança do sistema de crenças. Porque nós somos pouquíssimos a fazer este tipo de trabalho para haver essa mudança de paradigma mental e paradigma de comportamentos. Nós precisamos estar despertos. E a gente poucas vezes se encontra, os despertos. Mas é um trabalho que é preciso ser feito. Precisa ser feito esse trabalho para haver essa mudança de comportamento na sociedade. Porque a mudança de crença... Às vezes a gente diz uma coisa num vídeo que pode parecer de pouco valor e a pessoa recebe aquela informação e muda todo um sistema na vida dela para coisas mais positivas. A mim acontece-me isso. Eu não encontro praticamente ninguém na minha vida com quem eu possa fazer estudos mais profundos sobre estes assuntos, sobre como ter mais saúde, como a pessoa pode se encontrar mais espiritualmente, como as problemáticas do funcionamento social profundo, dessas máquinas de controle que existem. Como é que a gente pode viver que não dá para escapar? Agora não dá para a gente escapar completamente dessa escravidão das máquinas do sistema. Mas como é que a gente pode contornar um pouco isso? Como é que a gente pode identificar e estudar? Como é que eu posso conhecer mais de quem eu sou? O que eu sou espiritualmente? Ora, isso aí... Eu não encontro ninguém, assim, para fazer estes estudos aqui. É muito difícil encontrar. Às vezes encontro, assim, uns amigos que estão perto, né? Mais ou menos perto e às vezes a gente fala alguma coisa. Mas a maior parte dos encontros é na virtualidade. Então, assim, fisicamente, presencialmente, eu encontro mais pessoas que não estão fazendo estudos. E a gente precisa, assim, dar, assim, às vezes uma palavra que faça a pessoa, assim, de repente parar e gerar a pergunta nela. Como eu já falei noutros vídeos, não adianta a gente estar a dar resposta às pessoas sem elas perguntarem. A resposta não vai ser valorizada, a informação. Então, uma coisa que eu utilizo é procurar, às vezes, gerar a pergunta na pessoa. Tem algumas pessoas que eu preciano um pouco mais, né? Algumas pessoas aí que eu procuro abrir a mente um pouco à martelada mesmo do informação se elas me perguntarem nada. Mas são algumas pessoas que estão mais perto de mim e eu vejo que eu posso fazer isso porque elas são capazes de aguentar, né? Mas é isso, assim. Existe muito trabalho a ser feito e é por isso que nós despertos, né? Porque a gente tem que... Não é uma arrogância a gente dizer eu estou desperto. Não, eu estou desperto porque eu faço questões, eu estudo sobre esse tipo de coisas, desde a questão espiritual, a questão social, dos mecanismos sociais. Então, num determinado nível, eu estou desperto. Não estou completamente desperto. Isso é outra coisa. Isso aí é a iluminação completa. Mas é um processo. Todos nós começamos a ter iluminação. Todos nós começamos a ser iluminados. E começamos na busca, nós próprios, do entendimento da realidade, de saber tudo. Saber tudo. Só que quando a gente sober tudo é quando a gente já estiver completamente iluminados. E, por enquanto, ainda não estamos, né? Mas vamos contribuindo com uma gotinha de água porque o momento é de transformação e está a ver muita gente participando nesse processo e, graças a Deus, eu estou sendo mais um também. Não importa que muita gente ouça. Não. Aliás, nós que fazemos este tipo de trabalho, não tem muita gente ouvindo a gente, não. Se forem procurar no YouTube, por exemplo, quem são os canais, quais são os canais que têm mais inscritos? É os canais que falam besteira. Quanto mais besteira falarem, mais seguidores têm, né? Vai lá falar do Big Brother, vai falar da vida dos autores e vai falar besteira a ver se não tem um bocado de seguidores. Mas aí tu ganha milhões de seguidores no teu canal. Mas não é esse o nosso objetivo, né? Por isso é que precisamos ser também mais, né? Que é para um... Um tem mil, o outro tem dez mil, o outro tem quinhentos, o outro tem cem. E todos vamos contribuindo com a nossa gotinha de água para fazer um oceano de transformação. E vamos em frente e coragem para todos e até à próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma